Olá aluno, bem-vindo à disciplina Introdução à Organização de Computadores do curso de pós-graduação Informática na Educação. Sou formado em Sistema de Informação, Mestre em Educação e doutorando em Educação pelo PPGE UFIS, na linha de diversidades e práticas educacionais inclusivas. Atuo como professor há 23 anos e estou há 11 no UFIS Campo Serra, lotado na Coordenadoria de Informática, onde leciono as matérias da área de Lógica de Programação e Linguagem de Programação. Nessa nossa disciplina, você conhecerá um pouco do funcionamento do computador, suas particularidades como hardware, software, sistemas operacionais, redes de computadores, internet e multimídia. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base alguns livros de Tannenbaum, que é um grande escritor da nossa área. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Fique atento com as datas e os enunciados das questões. Estude, pratique sua autonomia com responsabilidade, lembrando sempre que você é um dos grandes responsáveis pelo seu sucesso. Um forte abraço.